Amo e vosso este fado Destino que nos amarra Por mais que seja negado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve Cheio De uma guitarra A cantar Fica-se logo Perder Com vontade de chorar Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza Que trago Foi de voz Deixar sem falar A maior A maior A amargura Menos Menos triste Menos triste Foi o meu cantar Oh, gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza Essa que trago Foi de vós Que a recebi Que a recebi Que a recebi Oh, gente da minha terra É agora Agora que eu percebi Esta tristeza Esta tristeza Que trago Esta tristeza Que trago Foi de vós Foi de vós Que a recebi Ela Que trago Ainda Ela Obrigada.